Cris, a gente tem uma atualização agora do Lauro Jardim do Globo justamente sobre a troca de advogados, que eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. O que ele traz ali, tá? Ele diz o seguinte, gente, três quebras de confiança e muita conversa paralela afastaram o advogado de Mauro Cid. Vou ler aqui um trecho da matéria pra vocês, tá? O Bernardo Fenelon, que é o segundo advogado do Mauro Cid, vamos lembrar que especialista em delação premiada, deixou a defesa do Cid na terça-feira passada depois de três casos de, abre aspas, quebra de confiança. Isso significa, tá? Segundo o Lauro Jardim aqui, que o criminalista avaliou que o ex-fastudo de Jair Bolsonaro mentiu ou omitiu a respeito de fatos que vieram a público. Parece, inclusive, que ele teve acesso a essa informação off, tá? Em off. Então, passar essa informação pra ele, ele não coloca aqui na matéria quem deu essa informação, mas ele se sentiu seguro bastante pra dar essa informação aqui. Então, é isso que o Lauro Jardim tá dizendo aqui, que o advogado dele saiu, porque o Cid mentiu ou omitiu a respeito de fatos que vieram a público. Oficialmente, em nota oficial, o que o Fenelon disse foi razões de foro íntimo pra renunciar à causa. Esses seriam motivos suficientes. Mas havia também, aí tem um pouco a ver com o que a Cris trouxe aqui pra gente, desconforto em relação a muita conversa, o que a Cris trouxe pra gente aqui também, desconforto em relação a esse envolvimento de muita gente falando e dando opinião sobre a defesa e tudo mais. Mas a gente tem aí esse fato que é bastante importante pra gente prestar atenção, né? O que seria essa mentira? E aí ele fala aqui também que uma situação de muita conversa paralela. Porque a gente sabe que essa relação advogado e cliente, normalmente os advogados que trabalham da maneira correta, se realmente o cliente ele tem um envolvimento, ele tem algo, ele tem culpa, o advogado orienta que, bom, então vamos lá, precisamos assumir essa culpa e vamos ver o que a gente consegue aí reverter, né? Então deixa a gente aqui bastante preocupado agora essa notícia que o Lauro Jardim trouxe aí de quebra de confiança em pelo menos três situações. É, a expressão chave é essa, quebra de confiança. Quer dizer, um advogado quando pega um caso, ele precisa saber onde está pisando, né? E esse caso das joias começou com aquela matéria do Estadão, com a tentativa do Mauro Cid de, na véspera do encerramento do mandato do Bolsonaro, pressionar, mandar funcionário lá na Receita Federal, em Guarulhos, para recuperar as joias, durante algum tempo, desde que essa primeira história envolvendo joias veio à tona, era isso que se sabia, né? E eram esses dois estojos de joias, esse que aparece aí de joias femininas e um outro estojo de joias masculinas. E foi assim durante algum tempo, né? Em que essa história vem sendo noticiada. Portanto, aí teve o primeiro advogado, depois o segundo. Só que agora, nos últimos dias, e principalmente depois do acesso aos e-mails, a lixeira dos e-mails, né? Veio uma avalanche de notícias novas, de informações novas sobre esse caso, né? Então, quando se fala, já que a expressão é essa, quebra de confiança, o que a gente aqui de fora percebe? Pode ser que o advogado, então, não soubesse dessa quantidade de histórias envolvendo tentativa, envolvendo apropriação, em alguns casos tentativa, em outros apropriação de fato, porque tudo leva a crer que algumas joias foram de fato vendidas. Então, é uma avalanche de informações novas sobre essa ladruagem envolvendo as joias. Um advogado, quando pega qualquer caso, precisa, como eu disse, saber onde está pisando para poder formular a sua estratégia de defesa. Ele não pode toda hora ser surpreendido com uma informação nova e ter que mudar a estratégia de defesa a todo momento, né? Então, o que essa situação que a gente está analisando indica é que talvez tenha acontecido isso, uma avalanche de informações novas levando à mudança nessas estratégias de defesa e tem uma hora que o advogado diz, bom, aí já não dá mais, né? Porque cada hora é uma informação nova, tem os e-mails, né? Tem aquela foto absolutamente... Aquela é uma situação bizarra, né? Da foto em que o pai do Mauro Cid tira a foto do objeto, né? Isso aí, gente, não sei nem o que dizer sobre isso, né? Como o Otávio Guedes fez na Globo. A música é dos trapalhões, né?